Música Boa noite Veja os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo nesta quarta-feira 27 de novembro de 2013 Congresso aprova o fim do veto secreto para cassações Deputado preso do PT, José Genuíno tem pedido de aposentadoria negado São Paulo está fora da disputa para sediar a Expo 20 Morre no Rio o bicampeão mundial Nilton Santos Papa Francisco propõe a maior abertura do século na Igreja Católica Ex-premier Silvio Berlusconi é expulso do Senado Italiano Tragédia no palco de abertura da Copa do Mundo Última peça da cobertura do Itaquerão desaba e mata dois operários Essas e outras notícias agora no SPM Noir Uma parte da estrutura do Itaquerão, o estádio que irá sediar a Copa de 2014 Desabou na manhã de hoje O acidente aconteceu quando a carga levada por Guindarte se soltou e caiu na sessão da arquibancada do futuro estádio do Corinthians De acordo com os bombeiros, dois operários da construção do estádio morreram durante o desabamento O time e a construtora responsável disseram lamentarem o incidente E disseram que vão tomar as medidas cabíveis junto às famílias das vítimas Na reta final para a conclusão das obras da Copa O estádio está 94% concluído com os gols e gramados já instalados No entanto, o incidente de hoje poderá causar alguns atrasos E Aldebrecht, a construtora do estádio do Corinthians, ganhou nessa manhã o leilão da rodovia da BR-103 A empresa baiana ofereceu R$ 2,60 para cada quilômetro rodado na rodovia A ação foi mais uma etapa do programa de logística anunciado no ano passado O trecho possui 850 quilômetros de extensão Que serão administrados pela Aldebrecht durante os próximos 25 anos O ministro dos transportes, César Borges, comemorou o resultado E disse que a parceria entre o setor privado e o governo pode ser uma solução para a logística no país A Câmara decidiu nesta quarta-feira adiar para terça-feira da semana que vem A reunião da mesa diretora que irá decidir se abre ou não o processo de cassação de mandato Para o deputado federal José Genuíno, do Partido dos Trabalhadores Preso há mais de uma semana, Genuíno tenta, com o apoio do seu partido Conseguir na Câmara a aprovação de seu pedido de aposentadoria por invalidez Aos 67 anos, José Genuíno realizou uma cirurgia e, paralelamente ao pedido da Câmara Também tenta obter do Supremo Tribunal Federal a autorização para cumprir sua pena em casa A decisão da mesa da Câmara sobre a abertura do seu processo de cassação ocorreria amanhã Mas o PT acabou adiando o encontro O deputado estadual Gustavo Perrella, do Partido Solidariedade Será intimado a prestar depoimentos nos próximos dias sobre a apreensão de um helicóptero Da sua empresa, com 445 quilos de cocaína no domingo passado Além do deputado, também terão de prestar depoimento a irmã dele, Carolina Perella E o primo, André Almeida Costa Os três são sócios da empresa Limeira Agropecuária, proprietária da aeronave apreendida No domingo, o piloto Rogério Almeida Antunes, funcionário da empresa Foi preso pela polícia militar, em uma fazenda na cidade de Afonso Cláudio No interior do Espírito Santo, enquanto transportava a droga Com ele, também foi preso o copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior E duas pessoas que estavam na fazenda para receber a droga Mas que não tiveram a identidade revelada pela polícia Bom, e como vimos, o Congresso Nacional vai promulgar nesta quinta-feira A proposta de emenda constitucional que, pelo fim do voto secreto Nos processos de cassação de mandado e análise de vetos presidenciais Quem tem mais informações para a gente é o repórter Vinícius Martins Algumas notícias aí A diretora do Senado e da Câmara E também para as indicações de autoridades, como membros do Supremo Tribunal Federal E também do Procurador-Geral da República Bom, para a gente falar de mensalão, com a promulgação A votação pela cassação dos mandatos dos deputados condenados pelo STF Deverá ter votos abertos, ou seja Os deputados Valdemar Costa Neto, do PR, Pedro Henrique, do PDT, João Paulo Cunha e José Genuíno, do PT Deverão ter um destino diferente do colega Natan Donadone Que mesmo após ser condenado pelo STF por corrupção Foi condenado pelos colegas da Câmara E agora poderá ter um destino diferente Com vocês aí no estúdio Bom, Bárbara, vamos falar agora de enriquecimento ilícito, não é isso? O Senado aprovou nesta quarta-feira Projeto que determina a indisponibilidade de bens De agentes públicos que tenham enriquecimento ilicitamente causado pelo patrimônio público A proposta permite a concessão de liminar para decretar tanto a indisponibilidade Quanto o sequestro dos bens Segundo o autor do projeto, senador Humberto Costa A atual lei de improbilidade administrativa Já determina o sequestro dos bens do acusado Ou do terceiro que tenha enriquecido irregularmente as custas do setor público A proposta ainda determina que os bens diretos ou valores Que forem objeto de indisponibilidade ou sequestro Serão perdidos em favor da pessoa jurídica em direito público Vítima da ação de improbidade Em apenas seis meses, os bancos privados promoveram uma das maiores renegociações Da dívida da história brasileira com a empresa Diego Batista Pois é, foram ao menos 7,5 bilhões de reais renegociados Os dados dos balanços das empresas mostram ainda que 100% dessa dívida Teve seus vencimentos adiados Se o calote fosse completo e não houvesse renegociação Os bancos envolvidos poderiam sair com o lucro de 10 a 20% mais baixo esse ano As empresas, por sua vez, tiveram que mostrar novas garantias de controle E pagamento antecipado da dívida Veja a seguir Silvio Berlusconi é expulso do Senado Italiano Após pressão dos Estados Unidos, Irã assina pacto nuclear Você sabia que a humanidade está vivendo uma nova era? E ainda hoje, a difícil vida dos professores no Brasil E a queda das escolas públicas no Enem O ESPM no ar volta daqui a pouco